E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jotatur, vou trazer mais um vídeo para vocês Vamos continuar com a nossa série Abrindo Cartinhas de Banca E hoje eu trago 3 pacotes do Naruto Shippuden da capinha transparente Pra quem é novo aqui no canal, vou mostrar a embalagem para vocês Os cards são do Naruto Shippuden do Storm Ninja 3 Vocês podem ver aqui Ultimate Ninja Storm 3 Tem escrito Naruto, aqui na parte de cima e de baixo E aqui atrás também, escrito Naruto E um código de barra Então vamos abrir aqui São 3 pacotes, vamos lá Como é da capinha transparente Essa daqui é a parte de trás Uma cena bem bonita do Naruto, dando Rasengan né Aí aqui ó, você consegue ler ó Colecionable Card Game Bem bonito mesmo E uma pequena moldura em laranja né Beleza Então vamos virar aqui Um, dois, três, virou Começamos aqui com a Sakura Sakura Haruno Ela é a número 127 da coleção O bom dessa coleção é que você sabe mais ou menos como está a sua coleção Porque tem numeração Então facilita você organizar ela né Vou mostrar aqui para vocês Ela tem 2700 de ataque E 2200 de defesa Aqui o símbolo do Storm Ninja 3 Tipo Ninja Tá escrito aqui o Wind Que é vento né Card bem legal Bem feito na minha opinião Essa daqui foi a Sakura Próximo Deixa eu ver se são todos Ah, então deixa eu virar e deixar assim Tiramos aqui o Suigetsu Huzuki É um Ninja Do tipo Água Número 9 da coleção Ele tem 1800 de ataque E 2000 de defesa Próximo Tiramos aqui o Shikamaru Nara Tipo Ninja Terra Ele é o número 52 da coleção Item de ataque 1350 E defesa 2600 Aqui o Shikamaru E o próximo é Um Jirobo Jirobo Ninja Também do tipo Água Número 82 da coleção Tem de ataque 2400 E defesa 1850 Jirobo Beleza Vamos abrir aqui o segundo pacote Posicionar aqui os cards Vamos lá Um, dois, três Virou Tiramos aqui o Jiraya É um card Missão Tipo Luz Número 17 Da coleção Tem esse card 3000 De ataque E 2100 De defesa Aqui o Jiraya O mestre do Naruto Próximo Próximo Aqui tiramos Um card especial De crossover Que é o Naruto Usando a roupa do Goku Tem até o Bacula Aqui atrás Bem legal Aqui Tipo Ninja Tipo Luz Número 142 Número 142 Da coleção Esse Naruto Tem 1200 De ataque E 3000 De defesa Bem legal Essas Esses cards Que faz crossovers De animes Muito legal Muito legal Próximo Próximo Tiramos aqui O Hiroko Hiroko Aqui como você pode ver Ele está meio cortado Por causa do Do rabo dele Acho que é o rabo dele Ou a língua Não sei direito Ele é tipo Ninja Tipo Indy Número 15 Da coleção Ele tem 1000 De ataque E 2000 De defesa Hiroko Hiroko E o próximo card É Um C C É um Ninja Aqui do elemento Luz Lá em Número 61 Da coleção Tem 2400 De ataque E 1950 De defesa Beleza Terceiro E último pacote Vamos lá Vamos posicionar Os cards Aqui Foca Isso Um Dois Três E Virou Tiramos aqui Um Killer Bee Versão 2 É um tipo Ninja Luz É o número 125 5 Da coleção Tem 2000 De ataque E 1950 De defesa Killer Bee Versão 2 Por alguns momentos Eu achei que era Cube Mas é o Killer Bee Beleza Próximo card Tiramos aqui O Gentleman Cat É um tipo Ninja Fogo Tipo fogo Número 11 Da coleção Tem de ataque 3000 E defesa Também 3000 Um card Bem equilibrado Não lembro Desse personagem No Naruto Não lembro mesmo Ou até mesmo Nos jogos Caso vocês souberem Onde ele aparece Se é somente No jogo Ou em algum episódio Deixa aí nos comentários Porque eu não lembro Desse gato Com roupinha social Não lembro mesmo Próximo Tiramos aqui Magentsu Hozuki Magentsu Hozuki Ele é um Ninja Tipo Não consigo identificar Aqui Void Não sei Não estou conseguindo ler Ficou meio escuro Na parte do fundo Então atrapalhou Aqui na hora Da impressão Felizmente Ele é o número 123 Da coleção Tem 1700 De ataque E 2700 De defesa E o último card Do vídeo é Um card especial Que vocês podem ver De ataque duplo Que é o Naruto Uzumaki Com o Shikamaru Tipo Nara O Naruto Tipo Luz Shikamaru Tipo Terra É um número 84 Da coleção Esse card especial Duplo Tem De ataque 2700 E defesa 1500 500 Beleza Juntar Aqui Vamos passar Aqui rapidinho Mostrando Todos Dessa vez Não vem nenhum repetido Isso é bom É porque Sempre vem Dois iguais No mesmo pacote Nos meus vídeos Dessa vez Não aconteceu Isso é bom Então é isso Pessoal Esse aqui foi Mais um vídeo Abrindo cards De Naruto De banca Aqui no canal Dessa vez Da capinha Transparente Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Aqui é o JTurbo E até a próxima